Olá! Esse é o primeiro vídeo de estilo e eu vou falar pra você sobre os tecidos mais utilizados do estilo clássico. Você conhece os tecidos que compõem o estilo clássico? Bom, nesse vídeo eu vou trazer esse conhecimento pra você. Pra você que é estudante, pra você que consome moda ou pra você que trabalha com estilo e é uma consultora de imagem, por exemplo. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês também como são feitos os tecidos planos. Os tecidos planos são a base pra alfaiataria, ou seja, o estilo tradicional consome fielmente os tecidos de alfaiataria. São pessoas que gostam de estar bem alinhados, são pessoas que gostam do tecido bem colocado, o tecido plano tem um caimento diferente. Então, como reconhecer os tecidos planos? Primeiro, o tecido plano é feito por dois conjuntos de fios. O conjunto de fios de trama e o conjunto de fios de urdume. Essa construção, ela dá resistência à peça. Por isso que na hora de cortar um blazer, cortar uma camisa, um vestido, precisa sim ter muita precisão. Qualquer 5 milímetros, 3 milímetros faz a diferença numa cava, por exemplo. Então, as construções, os tecidos planos pra alfaiataria são inúmeros. Eu deixei aqui um exemplo de um tecido que eu mesma fiz, que é uma reprogramação ou uma paginação, uma ideia de um pad pulley. O pad pulley é uma construção muito tradicional e aqui no Brasil a gente também conhece como pé de galinha. Os tecidos de alfaiataria, na linha do clássico, é interessante também saber que esses tecidos são compostos por fibras nobres. Então, são fibras de algodão, são fibras de lã, mas hoje a gente encontra uma alfaiataria mais acessível com fibras que são as viscoses, os poliésteres. Então, assim, depende da qualidade que você está à procura, depende do preço que você está disposto a pagar por essa peça, mas normalmente as pessoas que consomem esse estilo, que é o estilo clássico, consomem tecidos de alfaiataria. São peças bem cortadas e isso é importante falar. Então, assim, nós escolhemos aqui a peça que é a camisa branca como um clássico. Quem não tem uma camisa branca no guarda-roupa, não é mesmo? Então, a camisa branca compõe um guarda-roupa clássico, um blazer. Já nos tecidos, eu tenho o oxford, eu tenho a tricoline. As tricolines são feitas para os tecidos de camisaria. E aí, essa variação de tecido, gente, pode ser tanto na construção mesmo do tecido, de trame e dume, que pode ser uma tela, que pode ser um tuíl. Isso são padronagens, isso é um conhecimento mais aprofundado. Mas eles também podem ter a espessura do fio diferente, que a gente chama de titulagem. Então, é uma camisa mais robusta, mais encorpada, ou é uma camisa mais transparente, mais delicada? Então, é importante que agora, com esse verão todo que a gente está esperando, dentro dessa linha, você opte ou por lã fria, ou por algodão e viscose. São fibras bem gostosas, bem confortáveis, e que você vai se sentir um conforto maior durante esse calor agora que nós vamos passar, que é o verão brasileiro. Bom, essa é uma dica que eu quero deixar aqui pra você. Vou fazer uma seleção de alguns tecidos pra colocar aqui no vídeo. Espero que você goste. E se você gostou, compartilhe o vídeo, mostra pra suas amigas que você também sabe o que é o estilo clássico. Bom, agora eu peguei aqui, pra vocês verem, mais de perto a construção do tecido. Então, perceba aí as listras, na horizontal e na vertical, por isso um xadrez, né? E, no caso aqui, o pad pulley. Mas eu posso fazer ele maior ou menor. O maior a gente chama de padcock e o menor de pepita. Ele é bem delicado. Eu trouxe agora a padronagem Príncipe de Gales, que também é um xadrez. Essa padronagem é original da Escócia, né? Ela nasceu na Escócia e quem popularizou essa padronagem foi o Duque de Windsor. Então, o Príncipe de Gales. Percebam que é um xadrez também, com cores sóbrias, discretas. E aqui no centro, ele aparece um pepita, né? Aquela padronagem que vocês viram, que é o pé de pulley e que menorzinho, tá vendo? Olha, bem menor. Ele é o pepita, que aparece no cruzamento aqui dos fios da construção Príncipe de Gales. Essa é uma camisa feminina, feita também em tricoline. Então, perceba a construção dela. Bem simples. E aqui eu tenho a construção em algodão. E aqui você consegue ver melhor a construção simples em trama e urdume, que eu comentei, na construção tela. Então, ela é bem simples. São fios que cruzam um pra cima e um pra baixo. Então, não tem a padronagem tão especial, tão mais complexa, a gente fala, né? Que são os xadrezes. Aqui é um cruzamento de dois fios de algodão. Vale lembrar que a camisaria feita com fios de linho, são tidas... Os tecidos não chamam tricoline, e sim cambraia de linho, tá? Esse é a construção do tecido risca de giz. Então, percebam aqui, nesse caso, que ainda tem uma padronagem ali no meio, que aparecem esses tracinhos, sabe? Essa padronagem aqui já é uma saja, então é uma construção de tuí, o que eles chamam. E, nesse caso, a risca de giz é bem construída, olha. Tem um fio azul bem clarinho no centro. Então, esse tecido aqui é uma lã fria, um blazer. Mas ele pode ser feito, sim, só de preto e branco. Esse aqui é um azul marinho cinza, e esse azulzinho bem no centro, bem clarinho, que vocês estão vendo aí no vídeo. Por último, eu trouxe aqui a lã fria, que vocês podem perceber o corte de alfaiataria da peça. E essa é uma lã mescla. Cinza mescla. Gostou do vídeo? Quer alguma informação com mais profundidade? Deixe aqui seu comentário, assim você me ajuda a preparar um conteúdo melhor. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!